Quer aprender a ficar segurando itens no seu rosto? Então fica nesse vídeo que eu vou te ensinar. Primeiro você buga o celular, clicando na câmera, ao mesmo tempo no chão. É um pouquinho difícil, mas tenta que uma hora você vai conseguir, tá bom? Depois que fez esse gesto, é que o bug deu certo. Agora você vai clicar em inverter a câmera e clicar em sair da câmera. Tá, essa parte é difícil, mas tenta que você vai conseguir uma hora. Pera aí. Gente do céu, é muito difícil. Depois que fez esse gesto, o bug já está feito. Agora você vai colocar qualquer item que você quer, deixando bem juntinho no seu rosto. Eu vou pegar um hambúrguer, olha como que fica engraçado. Vou pegar um bolo, né? Fica bem legal. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar uma água. Gente do céu, parece que você tá tomando uma água de verdade. Gente, gostei, hein? Ok, bora ver mais. Pipoca, bem pipoca, bem na cara mesmo. Gostei também. Mas eu vou encerrar o vídeo por aqui. Então é isso. Tchau, tchau. Fui! Fui!